Alunos do primeiro semestre do curso de Direito da Faculdade Pitágoras ganharam um troféu de melhor apresentação com o trabalho sobre a invisibilidade das pessoas em situação de rua e o acesso aos direitos fundamentais no Brasil, como moradia, alimentação, saúde, educação, entre outros, previstos no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Os alunos foram às ruas de Eunápolis, onde entrevistaram as pessoas em situação de rua e também se passaram por eles para saber realmente o que eles passam no dia a dia. Confira um pouco do trabalho que foi apresentado pelos alunos. Uma cidade não é representada apenas geograficamente, mas também pelas relações instituídas entre as pessoas. A cidade contemporânea mostra o retrato do caos, da vida pulsante, dos tempos e das relações se reinventando e se reestabelecendo. Música Pessoas que estão nessa situação por variados motivos, mas além disso, existem fatores que elas têm em comum, como por exemplo, a falta de moradia fixa, a falta de um lugar para dormir, seja temporária ou permanentemente. Apesar disso, pesquisas apontam que existem pessoas que estão nessa situação por escolha própria. Isso porque elas acreditam que há uma liberdade em permanecer nas ruas. Esse é um fator que contribui não apenas para a saída delas de casa, mas também para a permanência da vida nas ruas. A situação é crítica, né? No nosso país, eu me senti completamente constrangido em diversos momentos. E vivenciar essa realidade, acredito não. Eu tenho certeza que vai mudar, né? Já mudou a minha vida. Porque de pensar que existem pessoas que passam por isso todos os dias e que são muitas das vezes abandonadas por nós como cidadãos, eu acredito que é muito forte, que nós precisamos começar a olhar e ter uma visão diferente das coisas. Procurar agregar valores e ajudar essas pessoas, né? Via 41, na direção da notícia.